Muito bom dia pessoal, para vos dizer que estamos a dar continuidade ao trabalho. Sábado vai ser o dia em que eu me vou pintar e realmente vai ser a simulação de prova, vai ser sábado. Portanto, hoje e amanhã serão dois dias médios a nível de carboidrato. Quarta-feira e quinta-feira, dois dias baixos, descarga e depois carregamos sexta e sábado. Vou começar a colocar mais conteúdo nos dias de descarga, vai ser um pouco mais difícil para mim, mas eu obrigo-me a isso, para vos mostrar toda a realidade. Obrigo-me, por mais cansado que esteja nas séries a gravar um novo vídeo, por mais que as pessoas não entendem ou comecem a olhar de canto, eu pouso o telemóvel e gravo, eu a treinar, porque eu sei que as mensagens que eu recebo são verdadeiras, são de coração e motivam-me a que eu gravo e que passe toda aquela informação que eu acho que deve ser passada e que eu acho que seja proveitosa para todos nós. Portanto, não adianta as pessoas no ginásio olharem de lado, não adianta as pessoas comentarem umas coisas ou outras, porque eu vou continuar, porque eu quero registrar todo este meu processo e quero-vos mostrar a vocês e educar-vos a fazer um bom treino, a fazer uma boa alimentação, por mais básico que isso seja, ok? Porque o básico funciona. E assim, malta, um grande abraço e boa semana de trabalho.